E aí eu pergunto pra você, pronúncia do francês é difícil? Pelo que você já ouviu dizer, pronúncia do francês é uma coisa que as pessoas acham que é fácil ou é difícil? Quando a gente não conhece, quando a gente desconhece algo, quando a gente não tem referência sobre determinado assunto, aquilo parece estranho, difícil e até mesmo chique. Olha como é louco, porque às vezes a gente fica se perguntando, mas da onde que vem essa história de que francês é chique? Mas eu tenho um vídeo até falando sobre isso, falando um pouco sobre os aspectos históricos, de por que que tem essa ideia no mundo todo de que o francês é uma língua chique. Mas também a gente precisa dizer que o fato do francês ser uma língua que tem sonoridade diferente, também faz parecer chique no imaginário coletivo. Então mesmo que você não goste de francês, se você falar pra sua tia, pra sua avó, pra alguém da sua família que você vai falar francês e as pessoas vão falar, ai que chique, pergunta como que eu sei? Porque a minha vida toda eu ouvi isso, eu sou franco-brasileira, então desde pequenininha eu falo francês e português. E quando as pessoas sabiam, descobriam, mesmo criança, que eu falava francês, achavam chique. Agora como é que uma criança pode ser chique, né? Não tem muito como, vamos combinar, colocando o dedo no nariz e falando francês. Então esse clichê, essa ideia de que francês, na verdade, tem uma pronúncia difícil, tem a ver, como eu estava dizendo, com o fato de termos que produzir sons diferentes. Isso se diz pela diferença. E é muito louco, porque a diferença na sonoridade, na forma de se comportar, etc., a gente acaba achando que o outro ou é melhor ou é muito pior do que a gente. Na verdade o outro só é igual a gente e diferente. Igual e diferente, eu estou falando. Então a diferença faz a gente achar também que o outro é difícil. Ah, é difícil falar francês. Então eu queria mostrar aqui pra você quais são os aspectos mais essenciais da hora da pronúncia. Pronúncia é uma questão de treino e de consciência. Ninguém pode treinar algo que não é consciente. Então você não vai melhorar a sua pronúncia no francês, você não vai ter uma ótima pronúncia em francês, se você não for consciente de diversas coisas. Por exemplo, consciente dos sons, ou seja, reconhecer os sons, consciente da sua capacidade de fazer esses sons, consciente do caminho que você deve percorrer pra fazer esses sons. São três exemplos. Então, tá percebendo? A gente precisa abraçar a diferença sabendo que nós também somos capazes dessa diferença. Papo meio filosófico aqui. Mas percebendo que a sua capacidade vai depender de alguns aspectos, que são consciência e treino. Consciência e treino. Eu preciso me conscientizar sobre os sons do francês e treinar. E saber como treinar. Alors, c'est parti. Essas três coisas que eu coloquei aqui. Embocadura, posição de língua e intenção barra percepção. São três elementos fundamentais pra você conseguir fazer os sons do francês como você deseja. O que é cada um? Vamos trabalhar cada um aqui. Então, vamos lá. Embocadura é o formato da sua boca. Eu quero te provar que a embocadura faz a diferença na hora de você produzir um som. Embocadura é como se fosse um desenho da minha boca. Olha só. Faz boca de A. Tipo, o dentista não fala pra você assim, ó. Fala A. O que ele quer? Ele quer só que você abra a boca. Não é? E aí ele fala. Faz A. E aí você faz lá. A. Você não faz assim? Tenho certeza que você faz. Deixa de vergonha e me fala a verdade. Provavelmente você faz isso. E aí o que acontece? Acontece que você consegue produzir o som A e abre bastante a boca. Agora, se eu te disser faz I. 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 Vai, faz a I, hein. I. Então, se você faz a boca de I, você vai ver que você não pode abrir a boca de A e falar I. Não tem como. Tenta. Tenta I. Ai, Elisa, eu tô com vergonha. A vergonha a gente vence com a ação. Então, ninguém tá te vendo. Se eu tiver com gente perto de você, faz discreto, que as pessoas vão nem entender. Fala assim. I. Mas eu quero que você faça a boca de A pra fazer esse som. Então, vai sair uma coisa mais ou menos assim. Pra você não ficar com vergonha, eu vou fazer junto com você. Não sou. Muito legal. Rafael. Ah, o fã do Rafael já tentou fazer o I fazendo boca de A. Vamos lá, que eu falei que eu ia fazer e não fiz. Então, vamos lá. Vou fazer boca de A, mas eu vou falar I. Ê. 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 Eu não sei se eu tô falando I, se eu tô falando E. Não tá saindo uma coisa nem a outra. Parece que eu tô fanha. Não parece? Fala aí de novo. Ó. Boca de A. Ah. Vai transformar em I. Ah. E só o fato de você fazer isso, não vale rir de mim, não vale, mas só o fato de você fazer isso, você já deve ter percebido uma coisa. Percebe o que acontece com a sua língua quando você tenta fazer isso. Faz de novo. Faz boca de A e fala I. Ê. Ê. Ah. A minha língua sobe. Eu não sei se é de vocês também. É uma tentativa do corpo de se ajustar. Porque o formato da sua boca, o que eu chamo então de embocadura, vai fazer total diferença na produção do som. Esse é o primeiro aspecto. Você só vai conseguir produzir um som se sua boca estiver aberta o suficiente ou fechada o suficiente. É como se fosse uma bexiga. Até tinha uma ali, mas eu não vou levantar pra pegar. Que você enche. E aí você puxa aqui os biquinhos e ela faz assim. Não faz assim? Então, porque você diminuiu o espaço pra sair o ar. A sua boca é a mesma coisa. É como se fosse a boca da bexiga. Né? Enfim. Tô viajando aqui na maionese, mas eu tenho certeza que vocês estão conseguindo. Marina falou que até o cachorro ficou com medo. Deixa esse cachorro com medo, mas bora falar francês. Agora, segundo ponto. O segundo ponto é a posição da língua. Que eu já te mostrei. Você tentando falar ir com boca de ar, já mudou a língua. Não mudou? Põe aqui. Percebi ou não percebi? Falar. Agora pensava em ir. A minha língua, eu tenho boca grande. Acho que eu nasci pra ser professora mesmo. Pra ter boca grande, pra mostrar pra vocês. Então, e pra falar muito, que eu falo muito. Meu Deus do céu. Então, faz aí e percebe se a sua língua mexe também. Muito provavelmente você vai me dizer que sim. Então, segundo ponto é a posição da língua. Isso é muito forte para os consoantes. Por exemplo, fala assim, ó. Tá, 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 tá. O que você faz? Tá, tipo, martelando a sua língua aqui atrás dos dentes, ó. Tá, 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 tá. Né? Eu posso até fazer esse som com a boca aberta, ó. Tá, 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 não vai sair perfeito, mas ainda assim sai o som. Agora eu vou falar B. Bá, 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 bá. Então, aqui é batendo lado com lado. Ou seja, os pequenos movimentos que eu vou fazendo, a posição da língua, se eu subo a língua, se eu desço a língua, vão mudar o som que eu produzo. Um exemplo, fala ân, ân, de acuntil. Fala assim, ân, 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 ân. Deu pra perceber? Então, esses dois aspectos são fundamentais. Tchau. Tchau. Tchau.